Hoje vamos estudar sobre progressão geométrica Tōhi-suretsu e a fórmula da soma da progressão geométrica. Pensemos em uma progressão geométrica cujo primeiro termo é A e a razão é R. Representamos a soma do primeiro ao enésimo termo como Sn. Quando R não é 1, representamos como R Sn. Subtraímos cada um dos lados de 2 a partir de 1. Resolvemos o Sn. Quando R é 1, representamos como Sn. Assim, obtemos a fórmula da soma da progressão geométrica. Então vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Vamos encontrar a resposta aplicando na fórmula da soma da progressão geométrica. Assim, será 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Por último, vamos recapitular esta aula. Pensemos em uma progressão geométrica cujo primeiro termo é A e a razão é R. Representamos a soma do primeiro ao enésimo termo como Sn. Quando R não é 1, representamos como R Sn. Subtraímos cada um dos lados de 2 a partir de 1. Resolvemos o Sn. Quando R é 1, representamos como Sn. Assim, obtemos a fórmula da soma da progressão geométrica. Terminamos aqui o estudo de hoje. .